Nós gostávamos tanto, estamos a tentar, mas é tão difícil conseguir voar. E tão cheios de esperança, corremos, saltamos, mas voar, voar, isso não voamos. Olhamos para o céu, mas que tentação, e nós para aqui, com os pés no chão. Croquete, Croquete, já viste o que estou a ver?